Contra um adversário muito mais difícil de jogar, contra um adversário muito mais qualificado, mas jogos como esse, que são ditos decisivos, jogos como esse, contra equipes como a do Botafogo, as oportunidades que aparecem a gente tem que definir. É uma oportunidade muito real com o Toscano, que infelizmente a bola ficou entre as pernas e não conseguiu converter em gol. Um jogo muito pesado, muito truncado. Já visto que o Botafogo chegou numa bola parada, uma condição para sabermos do potencial deles. Trabalhamos muito bem essa bola parada defensiva, mas infelizmente tomou um gol naquela situação. No segundo tempo, diferente do primeiro. No primeiro eu acho que tivemos um pouco mais de ocidente, fomos mais incisivos em busca do gol. Tanto que criamos a oportunidade do Toscano, teve aquela falta também, que antes, se não fosse falta, poderia ter dado continuidade a jogar. E perdemos uma grande oportunidade de darmos um grande passo e nos aproximarmos ainda mais da classificação, infelizmente. No Paraibano, em 2024, não tem jogo tranquilo. É só você olhar a classificação, como você bem está falando, e ver lá que o CSP está um ponto atrás de mim com um jogo a menos do que é. Então, terça-feira é um jogo de 6, 9, 12, e aí você vai multiplicando por 3 até encontrar um número que represente o jogo que vai ser terça-feira. Falava para os atletas agora do vestiário, agora não tem o que lamentar, já foi, vira a página. E é se concentrar, se recuperar o mais rápido possível, tanto fisicamente, fisiologicamente e mentalmente. Para terça-feira, se a gente ainda não chegou na final do campeonato, essa vai ser a primeira final que nós vamos participar. Sem sombra de dúvidas. O Paraíba é o cara da articulação, o cara do passe. E a entrada do Emerson, o Emerson não é o meia, difícil. Infelizmente, na montagem do Serra, a gente não conseguiu contratar mais um jogador da posição, não conseguimos de verdade. Os que apareciam não iam suprir a necessidade que vamos ter agora com a falta do Paraíba. Mas cabe a nós colocarmos aqueles que já vêm treinando, já vêm se aprimorando naquela posição, justamente para uma condição como essa. E o Emerson entrou, articulou, tentou, fez até umas dobradinhas ali com o Ramon, que foi até a principal jogada do primeiro tempo. Mas, infelizmente, ele não consegue ter a qualidade que o Paraíba tem. Mas, para terça-feira, como eu falei, é encontrar o melhor atleta para fazer essa condição, caso o Paraíba não jogue. Para irmos lá de uma pessoa e fazermos o que temos que fazer. Antes da falta, tinha tido a falta do Iano. Uma carga do Iano. E, na continuidade, teve a falta do Botafogo. Mas são faltas simples, faltas boas, que determinam, às vezes, o resultado da partida ou não. Cabia a nós estarmos bem postados defensivamente e evitar o gol de cabeça na falta que ele marcou. Eu só não entendi como acabou o primeiro tempo. Os jogadores deles foram lá fazer uma conferência com o Ávito, uma reclamação. Foram reclamados de quê? Eu não sei. Porque o jogo até então estava um jogo normal, um jogo simples, sem pancadaria. É porque ele deu três cartões para eles. Ele deu três cartões porque merecia. Ou ele não merecia ainda tomar o segundo porque ele fez uma falta igual à primeira. Mas eu não sou de falar de arbitragem. Eu não gosto de bengala. Essa é a palavra. Eu acho que nós falhamos na condição defensiva da bola parada. E poderíamos ter um pouquinho mais de tranquilidade para ter ganho no jogo. 15 pontos está classificado. 15 pontos está classificado. Foi a pontuação limite do ano passado. Talvez seja o número mágico. Mas eu não estou pensando nos 15. Estou pensando primeiro em chegar a 14. Aí depois eu penso na próxima pontuação que a gente vai disputar.